Há três anos eu estou em tratamento da depressão. Eu precisava de alguma coisa que me tirasse do estado atual, sabe? Então eu precisava trazer o que eu queria para hoje. Agora eu queria ser feliz, eu queria estar bem com o meu trabalho, com a minha família e eu tinha urgência disso. Quando eu conheci o Zé no workshop e ele falou em coaching com a alma, caramba, eu falei é disso que eu preciso, é isso que eu quero fazer. Tudo mudou na minha vida. Bom, a minha doença é emocional, ela vem da alma, do meu espírito e esse programa já diz tudo, né? Ser coach com a alma, ele é muito profundo, sabe? É no sentir, é a cada curso, a cada módulo, a cada aula, você sente, você vivencia aquilo. Não é só o estudo, não é só o racional, é sentindo, sabe? É sentindo que eu fui me transformando. E o Zé fala de uma ferramenta do coach lema, lema, é coach lema. Tudo que o universo te trouxer, que Deus te trouxer, receba. Se for bom, deixa que fique e se for ruim, deixa que vá. O que poderia ter de bom nessa doença horrível, que derruba a alegria de viver, rouba o amor que você tem pela sua família e te deixa um vazio enorme, sua vida sem sentido. Eu não sei, eu não consegui enxergar nada de bom. Foi aí que eu aprendi que, na verdade, eu senti que eu era outra pessoa. E eu sinto isso hoje, eu sou outra pessoa, eu sou melhor. E a cada dia eu tô melhor, sabe? A cada encontro com o Zé me emociona e me faz perceber coisas tão profundas, coisas que eu não tinha parado pra pensar. O que é que hoje, o que é que me motiva quando eu levanto de manhã é o amor à minha vida. O amor à minha família, sabe? Então, essa doença, ela é o meu veneno. E no veneno sempre estará o antídoto. Eu precisava crescer, eu precisava me fortalecer. Eu precisava ressignificar a minha vida. E ressignificar a minha doença. Eu já vi.